Porque uma jovem foi amarrada em uma árvore e agredida pelo ex-companheiro na cidade de Santa Maria. As marcas das agressões feitas pelo ex-companheiro estão espalhadas pelo corpo da jovem de 19 anos. Eu tinha ido lá em casa para ver o meu neném e chegando lá ele não estava. E daí no meio desse meio tempo ele, quando ele foi me trazer de volta para a parada do ônibus, ele me pegou nessa covardia. Ele deu os canivetes, um canivete com pedrado e bombinha. O casal viveu junto por cerca de três anos e estava separado há três meses. A guarda do filho deles, de um ano, está com a avó paterna. A jovem foi amarrada com uma meia de nylon em uma árvore neste matagal que fica perto da casa do agressor. Ela conseguiu se soltar, mas foi agredida pelo ex-companheiro. Desesperada, correu até a casa de um vizinho e pediu ajuda. Os moradores chamaram a polícia, mas o homem fugiu. As agressões aconteceram na tarde do último sábado. Horas depois, o homem tentou suicídio e está internado no Hospital Universitário de Santa Maria. A jovem alega que a agressão foi motivada por ciúmes. O advogado do agressor foi até a delegacia e apresentou um documento atestando que o homem de 23 anos tem problemas mentais. Não deveria acontecer com ninguém, com mulher nenhuma. Não deveria acontecer com ninguém, com mulher nenhuma. Não deveria acontecer com ninguém, com mulher nenhuma. Obrigado.